Bom dia a todos, estamos aqui, domingão, são exatamente sete e meia da manhã, gado preso, e olha só, olha a categoria dessa boiada, boiada jovem, e o que que basicamente se dá esse processo? É o processo final, é o momento onde tiramos os animais do pasto ali da ração e trazemos aqui para o curral para entregar para você aí que está nos assistindo, e olha só, aqui nós temos uma diversificação de bois, esse aqui não é o Angus, eu não me recordo o nome agora, mas não é Angus, temos os Melores, temos os Cruzados, temos esse lote, aqui já tem um lotinho na espera, e outro na terceira remanda lá, e o pessoal sempre fala assim Gabriel, traz vídeo para a gente, hoje eu estou com o nosso amigo Vinicinho, nativo aqui como cameraman, vamos trazer um vídeo diferente, já um vídeo mais afastado, um vídeo de acompanhamento do pessoal, durante o processo, vamos mostrar o peso, aqui a programação é tirar acima de 530 kg, se caso for necessário a gente diminui e coloca um pouquinho mais de margem no peso, o seu Dito chegando aqui, o seu Dito, o nosso escudeiro, o seu Dito, o pessoal fala assim, se um embarque, se não tivesse o Dito, não vai ter embarque, não vai ter embarque, é seu Dito e o Edson, bem pessoal, e outro fator importante, é que sempre pergunto a respeito a respeito da balança, a balança é uma S3, ela faz a conectividade do aparelho aqui, eu vou colocar aqui no cabo, o aparelho faz a conexão com as células de carga ali embaixo do tronco, eu ligo, e o que acontece, ela não tem um teclado, então a hora que o animal chegar aqui, ela vai mostrar o peso, eu vou zerar, eu vou zerar, o animal chega aqui, aparece o peso, não tem como eu gravar, é a partir daqui que ela faz a conexão entre o que está aparecendo no visor e o celular, então as vezes o pessoal acha, ah, é o celular que está pesando, não, o celular está apenas espelhando o que aparece na balança. E olha aqui ó, vai conectar, eu inicio uma nova pesagem, no caso vamos fazer o peso de 72 dois bois, inicio a sessão, pronto, então a partir daqui eu consigo fazer esse monitoramento, consigo ver a estatística, eu já falei a respeito disso em outros vídeos, mas vou reforçar hoje, aproveitar aí, nosso cameraman está fazendo a filmagem. O boizinho está gordo, poderia estar mais pesado, só que aqui nesse caso o tamanho é documento. pra mim não correr o risco de eu ficar voltando a bolhada pessoal, eu vou apertar a mão acima de 520, eu tinha falado 530 para vocês, mas eu vou apertar a mão, foi a 522 kg, olha só esse melhora aqui pessoal, que máximo. mesmo peso do outro camarada, a diferencinha deve ser em grama ainda, boiada. 540 kg, boiada, aí o que que acontece às vezes, é, o pessoal fala, mas Gabriel, eu embarco o boi mais bem acabado, concordo. aqui a gente poderia estar fazendo esse mesmo trabalho, mas o que muda é a questão da programação. Boiada, mudamos muito né pessoal, melhoramos na verdade, antes que embarcávamos boi de 480 kg, já estamos no 530, 520 kg. Terminta a prebrama com quem chega, vamos ir cedo. Tem fogo? Tem fogo? bora camarada, bora 528, boiada daqui a pouco não chega um boi que deixa eu ver se vai ter aquele boi que eu gosto de brincar que a água para se refugio então em resumo Gabriel como que você está fazendo uma parte primeiro peso, segundo acabamento o acabamento se dá pela... aqui eu mostro aqui isso aqui ó tá vendo só? dá pra mostrar aí Vinicius? esse boi aí por exemplo não está bem acabado vocês observam que dá pra preencher fazer um preenchimento melhor refugio nele então basicamente o acabamento é a gordura que existe no animal ó esse já está melhor do que aquele primeiro e por esse motivo boiada então o acabamento vai se dar pelo que eu tenho no lote esse que está um pouquinho inferior ele vai dar refugio em todo o lote boiada então se o boi tiver com um acabamento favorável mais um peso adequado ó 580 vai embora boiada ó esse aqui é um acabamento bom olha esse aqui e é pequeno tá tudo olha o tamanho do boi olha esse o bichinho está parecendo uma bolinha de carne só que entra aqui 493 kg refugio esse já nem está dentro dos padrões e continua fora dos padrões olha isso pessoal refugio até um desperdício boiada ó boiada hora ó E esse aqui é assim? E esse aqui é o que eu vou fazer. Boiada Negão Boiada 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 Boiada! Ei, camarada! O pessoal brinca assim, um desses na minha mesa... Boiada! Refugio! Bora! Boiada! Que fogo! Boiada! 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 Boi, por exemplo... Esse aqui é um boi bom. Ele já está fora do perfil dos outros, podem observar. Poderia estar melhor, porque ele é um dos mais pesados. Boiada! Por esse motivo, ele vai embora. Bora, boi. Ei, camarada! Boiada! Boiada! Boi! Boi! Boa! 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 Agora o boi. E aquelas sobras da boiada que teve? Então olha. Todos os boi. É que eles estão aqui. O boi está faltando só 50. Então é que eles estão aqui. Boiada Dá nele, boi! Dá nele! Que bichinho se envergonha Bora Desses aí, não faz filho Boiada Todos esses Ufa! Um! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COME, BASIL E O ACABAMENTO DELA O ACABAMENTO DELA MELHOR Só que, infelizmente, olha não tá dentro do padrão Refugio dá até dó Bora camarada Refugio refugio Boiada 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 Que fogo Boiada Boiada Vem a boi 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 . 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 Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! O de trás dele, o de trás dele fazer futebol O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?